O Projeto B surgiu em 1999, nós éramos amigos e estudávamos juntos na Faculdade de Santa Marcelina, e no ambiente acadêmico a gente se reuniu para fazer uma música que a gente queria experimentar ali naquele momento. No início mesmo, na verdade, a gente se reuniu para tocar, então a gente fazia arranjos de músicas do Tom Jobim, fazia adaptações de algumas coisas de música erudita, e aos poucos, conforme a gente foi introduzindo as músicas autorais, as músicas próprias, o Projeto B começou a ir para esse rumo mais experimental, mais de improvisações, então na verdade houve uma mudança bem significativa do repertório que a gente usava no começo do Projeto B para o que a gente faz hoje. Eu acho que o Projeto B poderia se enquadrar num gênero de música instrumental, bem genericamente, jazz, bem genericamente, como jazz sendo improvisação, e avant-garde também, que é um termo que o pessoal usa em Nova York e na Europa também, que é um pouco de rock progressivo com free jazz e jazz. Acho que o Projeto B tem um tripé, na verdade um deles são as composições que são feitas por mim e pelo Léo, que tem um pouco de jazz, um pouco de música erudita. aí isso, o outro tripé são os músicos que pegam isso que está vindo, que foi composto e trabalha e traz coisas novas no disco que a gente trouxe. E o outro é esses mesmos músicos trabalhando a improvisação com uma cabeça de jazz, com uma cabeça de rock, trabalhando improvisação livre, trabalhando free jazz. É porque o improviso, assim, ele faz parte da música, assim, ele não é assim, ah, vamos fazer um teminha e aqui improvisar. Não, o improviso já é pensado, ó, aqui a gente vai estar tocando alguma coisa, improvisa, porque tem que, essa improvisação vai ser para colorir essa coisa que está escrito, assim, então na verdade é parte da composição, assim, da obra, assim. Acho que isso situa um pouco do que a gente trabalha no Projeto B, assim.